Simone da dupla Simone e Simaria tem uma irmã gêmea e a gente não sabia? Vem entender que história é essa. Simone, que faz dupla com sua irmã, né? Simone e Simaria, anunciou recentemente que está gravidinha mais uma vez e que aquela fofura em forma de criança chamada Henry será promovida a irmão mais velho. Com direito a um chá revelação que reuniu mais de 4 milhões de pessoas no YouTube. Sim, gente, 4 milhões. A cantora descobriu junto com o maridão que está esperando uma menininha e a família obviamente não podia estar mais feliz. Porém, o que ela não anunciou pra gente aqui, ó, é que além de Simaria, ela também tem uma irmã gêmea secreta. Que história é essa, né? Brincadeiras à parte, a internet descobriu a sósia perfeita da cantora e a gente revela pra vocês quem é ela. Com uma semelhança que impressiona, a cópia de Simone se chama Evelyn Beatriz e foi graças a um vídeo no seu TikTok que ela viralizou. Depois de fazer uma publicação lá no TikTak, né? Em poucos minutos, a rede social inflamou de comentários falando sobre a semelhança dela com a cantora sertaneja. Sem negar o quanto são parecidas, Evelyn aproveitou o hype que a repercussão deu a ela e, claro, né, aproveitou pra ganhar aqueles seguidores que já ultrapassam a marca dos 70 mil só no Instagram. Óbvio, né? Eu também faria isso. Pra vocês terem uma ideia, no vídeo que viralizou, ela aparece fazendo uma dublagem e se comparando com a Simone e o post alcançou mais de 80 mil views e mais de 2 mil comentários. Abraçando a causa, a blogueira aproveita sua rede social pra fazer várias comparações com a irmã de Simária. Com direito a foto meio a meio realçando a semelhança das duas, em um dos posts, a adolescente conseguiu achar uma foto de Simone quando ela tinha a mesma idade e fez uma montagem comparando ela com a cantora. Além disso, ela também aproveita a semelhança pra fazer maquiagens inspiradas em makes da sertaneja que ela já usou. Então, o que acontece? Quando ela põe pau a pau ali, a mesma maquiagem, o mesmo look, elas parecem realmente muito gêmeas, gente. Natural de Recife, Pernambuco, Evelyn tem só 16 anos e está começando a trilhar a carreira de influenciadora. Investindo no nicho de maquiagens e challenges, ela arrasa quando o assunto são aqueles desafios de ficar se maquiando no compasso da música, sabe? Sim, que eu não consigo fazer. Pois bem. Apesar de só ter viralizado agora, a Evelyn já acompanha o trabalho da Simone há algum tempo e sempre fez questão de levar a semelhança como algo positivo. Como eu disse pra vocês, ela abraçou a causa real. Em um post de 2019, ela colocou um print de um comentário que a Simone fez em sua foto afirmando que elas, de fato, eram parecidas. Ou seja, já era fã, gosta de ser parecida com a Simone e agora está aproveitando toda essa energia boa. Afinal, a Simone tem aquela energia maravilhosa e ela viralizou. Tem mais é que aproveitar mesmo. E eu quero saber o que vocês acharam. Acharam elas parecidas mesmo? Gente, pra mim elas são idênticas. Tipo, idênticas. Comenta aqui. Nós da TV Fuxico temos vídeos novos todos os dias e nos vemos no próximo. Tchau.